Vai falar da chuva que castiga a capital pernambucana, inclusive um homem foi encontrado morto. A repórter Diandra Monteiro da TV Jornal tem os detalhes pra gente. Diandra, bom dia! Isso mesmo, viu Felipe? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o Primeiro Impacto. Nós estamos no túnel Felipe Camarão, mais conhecido como túnel do Jordão, que fica bem próximo à base aérea e ao aeroporto aqui do Recife. É um túnel que permanece interditado pela companhia de trânsito aqui do Recife, porque está alagado. Hoje cedo, uma equipe do Corpo de Mobeiros foi acionada pra fazer a retirada de um corpo do local. Ao chegar aqui, eles identificaram que seria um homem. A identidade desse homem não foi revelada. Alguns populares chegaram a informar que ele teria sido vítima de uma descarga elétrica ao tentar fazer a travessia no local, mas essa informação ainda não foi confirmada por órgãos oficiais. Uma equipe da Neo Energia, que é a companhia de eletricidade aqui do Recife, até veio pro local. Eles avaliaram que não existe nenhum tipo de descarga elétrica nos equipamentos aqui desse túnel. Um túnel que é de responsabilidade do governo do estado, do departamento de estradas e rodagem. A gente percebe que tem muita água acumulada e esse é um problema antigo aqui no Recife, viu? Sempre que chove, esse túnel fica assim, com muita água acumulada e é um túnel que precisa ser interditado. Inclusive, em agosto do ano passado, uma idosa de 81 anos de idade, ela tentava passar de carro aqui nesse túnel quando o carro acabou capotando e essa idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na época, o governo do estado informou que tinha um projeto de requalificação para esse túnel, mas o que a gente percebe realmente é que nada foi feito. O governo também informa que esse túnel sempre é alvo de vandalismo. A gente percebe que tem pichações realmente na área, mas que esses vandalismos também estão relacionados às bombas que são utilizadas aqui para fazer a sucção dessa água. Então, técnicos vieram logo cedo aqui, a polícia militar também esteve no local, a identidade desse homem não foi revelada e agora a polícia trabalha para investigar o que teria provocado a morte desse homem. Um túnel que segue interditado pela companhia de trânsito aqui do Recife. Felipe, a gente volta com você. Oi, Diandra, queríamos que fosse exceção, mas acontece muito por todo o Brasil. Vocês vejam, ela trouxe para a gente a informação de que ano passado esse túnel alagou e uma senhora capotou o carro ali e morreu. Passado tanto tempo, a situação é a mesma. Então, se se fez alguma coisa, não adiantou. Talvez não tenham nem feito. Diandra, por aí a chuva parou ou os moradores ainda correm perigo se tem previsão de novos temporais para as próximas horas? O tempo está bem fechado ainda, viu? Continua nublado por aqui. Existe uma expectativa de que por volta das 11 horas da manhã, por volta do meio-dia, o tempo venha a dar uma melhorada, né? Comece a abrir. A gente já está acostumado aqui no Recife, isso sempre acontece. Chove bastante, depois o tempo abre, mas realmente a chuva acaba castigando muito a cidade porque tem muitos pontos de alagamento. Então, muitos transtornos para as pessoas que precisam sair de casa, mas a gente percebe, inclusive, que o tempo continua muito nublado, mas a chuva até que deu uma trégua, viu?